Recordes existem para serem batidos e hoje nós vamos para a parte 2 dos recordes impossíveis da Fórmula 1. Se você não viu o primeiro vídeo, dê uma conferida na nossa playlist de estatísticas e curiosidades, porque tem muito conteúdo legal lá. E você também pode bater um recorde ao comprar Ayrton Senna uma jornada interativa por um preço bem camarada que está na promoção na Amazon, o link está aí na descrição. Também tem link para vários outros produtos relacionados à Fórmula 1. E um link geral da Amazon para você que quer comprar produtos aleatórios. Eu fico agradecido de você entrar através do nosso link porque nos ajuda. E tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos com preços de jogos e gift cards muito mais acessíveis. Também tem o nosso link aí na descrição. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. É comum neste período de férias da categoria colocarmos alguns vídeos de estatísticas, curiosidades, análise técnica para vocês. E hoje nós vamos para a parte 2 dos recordes impossíveis. Gostaria de começar com o seguinte, a maior margem de vitória em uma corrida. Sabemos que a Fórmula 1 tem passado por eras de domínio. Schumacher, Hamilton, Vettel, agora Verstappen. Só que nenhum desses pilotos chegou perto de perturbar ou de ameaçar o recorde de maior margem numa vitória. Se considerarmos a contagem de voltas, Jack Stewart no Grande Prêmio da Espanha de 1969 e Damon Hill no GP da Austrália de 1995 conquistaram a vitória por mais de duas voltas em relação ao adversário. Ou aos adversários. Se considerarmos somente o tempo de corrida por si só, Stirling Moss venceu o Grande Prêmio de Portugal de 1958 por mais de 5 minutos. Ou seja, são recordes praticamente impossíveis de serem batidos pelo simples fato que na era moderna da Fórmula 1 temos carros que andam mais próximos, corridas até menores se considerarmos o que acontecia lá na década de 50, possibilidade de entrada de safety car e tudo mais. Então os carros sempre estão mais próximos. Hoje em dia, terminar 30 segundos na frente do adversário, como aconteceu com o Verstappen nessas últimas duas temporadas, já é considerado um feito absurdo. Então não, não veremos esses recordes sendo batidos, a não ser que algo muito fora da curva aconteça na Fórmula 1 atual. O próximo recorde é na verdade um compilado, porque a maioria dos recordes dos pilotos antigos não serão batidos, principalmente relacionados à idade. A taxa de evolução na maioria dos esportes pode acabar tendo como consequência a redução da média de idade dos esportistas. Por isso, não é surpresa que recordes relacionados a pilotos mais velhos fiquem cada vez mais distantes de serem batidos. Inclusive, chegamos a comentar um ou outro sobre idade no nosso primeiro vídeo. Fernando Alonso atualmente tem 42 anos, ainda compete, mas mesmo assim ele precisaria correr por mais 10, 11 anos se quisesse bater o recorde, por exemplo, de piloto mais velho a vencer um grande prêmio com 53 anos. Portanto, qualquer recorde relacionado à idade dos mais velhos não será batido. Conforme citei no vídeo anterior de recordes impossíveis, Kimi Raikkonen chegou a vencer aos 38 anos e ainda assim está longe de chegar no recorde da Fórmula 1. O próximo é vitória saindo do ponto mais atrás do grid. Esse recorde pertence a John Watson que venceu o Grande Prêmio Oeste dos Estados Unidos de 1983, saindo do 22º lugar do grid. O piloto da McLaren teve um desempenho muito ruim na classificação, mas aproveitou uma corrida combativa para vencer e chegar à frente até do companheiro Nick Lauda. O maior problema para você bater esse recorde é que você não tem mais 22 carros no grid. E mesmo que uma nova equipe entre, como é o caso da Andretti, que está sendo muito bem cotada, o recorde poderia ser igualado, mas não batido. E ele só seria igualado se você tivesse alguém com uma Red Bull da vida, por exemplo, como o Verstappen, saindo de último e vencendo a corrida. coisa que o próprio Verstappen ainda não conseguiu. Tem corrida que ele sai de 15º e não consegue vencer, por exemplo. E como a tendência é o pelotão ficar cada vez mais próximo e mais consistente, vai ser muito difícil ver esse recorde sendo batido na Fórmula 1 moderna, então é bem seguro dizer que faz parte de um dos recordes impossíveis. Você assistiu essa corrida de 83 do John Watson? Diz aí nos comentários. Outro recorde impossível de ser batido é o do Grande Prêmio do Canadá de 2011, em que a corrida durou 4 horas e 4 minutos, contando o período de paralisação por conta da chuva. Após esse evento e a belíssima exibição do Jason Button que ficou para a história, que caiu para o último duas vezes e ainda venceu a corrida, a Fórmula 1 mudou algumas regras para não permitir que o evento ultrapasse 3 horas. Por mais que a gente já tenha tido alguns exemplos de corridas que ficam muito tempo adiadas até a largada. Só que nesse caso, a própria corrida teve que ser parada e tudo mais, então você tem um problema que vai além do simplesmente atrasar a largada. Por isso, nós temos no Grande Prêmio do Canadá a corrida mais longa da história da categoria. Por último, mas não menos importante, a batalha mais próxima pela pole position na história. 1997 é uma temporada que fica lembrada pela disputa entre Villeneuve e Schumacher, inclusive a batida do Schumacher no Villeneuve que acabou dando título ao canadense. Só que devemos lembrar que naquele mesmo Grande Prêmio, durante a classificação, nós tivemos um absurdo acontecendo em termos de pole position. Michael Schumacher, Jacques Villeneuve e Hans Harrod-Frentzen estabeleceram exatamente o mesmo tempo de classificação, 1-21-0-72. A chance disso acontecer de novo é basicamente zero, porque você ter dois pilotos andando no mesmo tempo de volta já é raro de acontecer. Nós vemos isso acontecendo uma ou duas vezes por temporada. Só que três pilotos fazendo o mesmo tempo e ainda numa disputa pela pole position é basicamente impossível de acontecer novamente. Na época, quem ficou em primeiro foi Villeneuve por ter sido o primeiro a marcar o tempo, Schumacher em segundo e Frentzen em terceiro. Os pilotos até chegaram a rir da situação de tão absurda que é. Nós não estamos falando que andaram no mesmo décimo e tiveram ali algumas diferenças de milésimos entre um e outro. Estamos falando de até mesmo nos milésimos os pilotos estarem juntos, o que é um absurdo completo e a Fórmula 1 não verá outra coisa assim, ou pelo menos não verá tão cedo. Você estava assistindo essa corrida de 97, essa classificação? Eu tinha dois aninhos de idade, então com certeza eu não lembro do que aconteceu ali. Mas eu quero saber a sua opinião, eu quero saber a sua memória, quais recordes você considera impossíveis. Diz aí, porque nós podemos fazer a parte 3, parte 4, parte 5 e eu conto com a participação de vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!